É o DJ Derrick, o moleque é foda DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelão Liga o flash do celular que a putaria começou Liga o flash do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazer 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 Trava a língua, brincadeira, é difícil e fácil de brincar Trava a língua, brincadeira, é difícil e fácil de brincar Quero ver se tu é brava, mas novinha cai pra trinta Que eu já tô bem boladão, tá tacando a tua buzenta Que a nota buzenta Que a nota buzenta Que a nota buzenta Que a nota buzenta O DJ Derick, o chute dos modelão Pra quem tá feliz vem comigo fazer Hey, oh, hey Pra quem tá feliz vem comigo fazer Trava a língua, brincadeira, é difícil e fácil de brincar Trava a língua, brincadeira, é difícil e fácil de brincar É só tu enrolar a língua e fazê-la dançar É só tu enrolar a língua e fazê-la dançar Quero ver se tu é brava, mas novinha cai pra trinta Que eu já tô bem boladão, tá tacando a tua buzenta Taca, 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 taca Feliz que é comigo fazer Feliz que é comigo fazer Feliz que é comigo fazer